E eu gosto de rock, mas não gosto de inglês Eu gosto de rock, mas não falo inglês Se olho pro céu é pra buscar, se olho pro chão é pra plantar Se olho pro céu é pra buscar, se olho pro chão é pra plantar Ouvindo quem é livre pra me acompanhar Eu gosto de rock, mas não falo inglês O machado tá na árvore, que fruto não dá O machado tá na árvore, que fruto não dá E a colheita já estava chegada Água mole também pode lavar Água mole também pode lavar Você vem pra cachoeira, você vem pra cachoeira Eu gosto de rock, mas não falo inglês Eu gosto de rock, mas não falo inglês É o amor no coração da mocidade Da galera do Psicodália que chega com tudo pra ferver Da galera do Psicodália que chega com tudo pra ferver Só alegria 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 Sim Mas isso é normal, isso é natural, vamos indo assim Só alegria, 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 só alegria E o que temos é muito, muito pra ficar contido no peito E o que temos é muito, muito pra ficar contido no peito É preciso compartilhar, é preciso se soltar É preciso compartilhar, é preciso se soltar Por que não? Por que não? Por que não? Só alegria, só alegria, só alegria, só alegria Só alegria Só alegria, só alegria, só alegria, só alegria E o amor no coração da mocidade Da galera do psicodália que chega com tudo pra viver Só alegria! Só alegria! Só alegria! Só alegria! Só alegria! Só alegria! Em todos os dias Aqui também lá Em todo lugar Só alegria Só alegria Só alegria Só alegria Só alegria Só alegria E o que temos é muito Muito pra ficar contido no peito E o que temos é muito Muito pra ficar contido no peito É preciso compartilhar É preciso se escoltar É preciso compartilhar É preciso se escoltar Por que não? Por que não? Por que não? Por que não? Só alegria Só alegria Só alegria Só alegria Só alegria Só alegria Em todos os dias Em todos os dias Tchau 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 Tchau